Fabiano Machado, Poliposista Graduados A. Fabiano, o Júlio Campos tinha sido o primeiro treino, ele tinha sido mais rápido. Você aí no finalzinho conseguiu superar, você mexeu no kart para a segunda tomada, como é que foi? É, no mapa a gente saiu com um acerto. Primeira tomada saímos com outro para testar, ficou ruim. Mexemos agora, trocamos bastante coisa e melhorou aí dois segundos da primeira tomada para agora. Graças a Deus, deu para ser a polia. Prefere corrida na chuva ou no seco? Prefiro no seco, sempre preferi no seco. Você que já disputou Pan-Americano, você já disputou no sistema que é pré-final e final, já disputou brasileiros que são quatro baterias. Você prefere qual estilo? Eu sempre gostei bastante do Pan, que é a última que vale, mas se brasileiro mudar o regulamento, então é igual o Pan-Americano, é a última coisa que vale e é o jeito que eu acho mais legal. É o regulamento que eu acho mais legal, então vai dar tudo certo, se Deus quiser. Parabéns, Fabiano Machado, Poliposista Graduados A.